Globo, é o seguinte, esse negócio do PCP, essa nova faca aí, ela tá surgindo de que forma? No silêncio, ninguém tá se manifestando, ninguém tá na quebrada dando carteirada ao seu PCP, por isso que muita gente ainda duvida da existência disso daí. Só que se você começar a analisar, decretaram o Tirissa, da hora legal, decretou o Tirissa, o Abel, o Andinho. Três lideranças, quantos afilhados essa liderança tem? Todos os afilhados dessa liderança... Ficaram a favor dos seus padrinhos serem excluídos e decretados? Lógico que não. Como que o Cutirissa vai conseguir... Que nem eu tava vendo a reportagem falando que o Marcola... Eles falam, né? O Marcola tá pegando as bocas de fumo de volta dos caras que foi decretado e tal, tal, tal. Pra pegar uma boca de fumo de um integrante, por mais que ele seja decretado, não é fácil assim. E os afilhados? Então, realmente existe o racha e realmente existe o PCP. A cidade de São Carlos... Eu tô trazendo denúncias três dias seguidos sobre a cidade de São Carlos. Tem um integrante chamado Gui lá. Eu coloquei a foto dele no meu canal. E ele é assumido que fecha com o Tirissa, que é da tropa do Tirissa. Ele é assumido na cidade de São Carlos. Ele, o Richard, o Pitbull... É uns vulgo aí que, se eu falar, você vai ficar meio perplexo. Tem um irmão aí com vulgo de bambolê também. Ou seja... E eles estão seguindo a ideologia do CV. Por quê? O PCC sempre foi aquele negócio de oportunidade, trocar uma ideia, conseguir, tipo, numa ameaça psicológica, numa forçando psicologicamente. Já o CV já é na força bruta, já no estilo guerrilha. E o Tirissa compactua com esse pensamento. E os caras que estão seguindo a linhagem do Tirissa estão indo desse jeito aí também. Tomando boca de fumo de outros caras. Então, uma caguetagem tremenda e chega-se até irônico, que as pessoas, esses caras do crime falam Ah, o Franco é cagueto, o Franco é cagueto. Mas o Marcola está caguetando todo mundo. E o Tirissa também. Porque, ó, está caindo coisa aí de todo lado. Quem que está caguetando? Alguém está caguetando. Não tem como. Né? E o PCP está aí. Uma facção, primeiro comando puro, que está crescendo aos poucos, através dessa divisão. Porque o CV se recusa a se aliar com o PCC. Quer se aliar com nós? Precisa da nossa força aí no Estado? Demorou, estamos juntos. Mas muda o nome aí. Porque os cria do CV não querem falar que aliou com o PCC. Por causa que isso daí é uma guerra constante. Só que tem uma coisa nova para trazer aqui para você, que de primeira mão, estou trazendo hoje, anota a data aí, dia 2 de abril, certo? Para depois não falar, pô, não sei o que e tal. Ninguém falou. O Tirissa está tentando uma aliança. Deixa eu só te fazer um questionamento, cara, para não perder o assunto. Por que o Comando Vermelho se rejeita a formar uma aliança, se eu não mudar o nome? Por causa já da complexidade que é a guerra. Tipo, PCC e CV é 3 e 2. Tudo 3 e tudo 2. Então, a maioria, Glauber, precisamos entender que a maioria dos integrantes de facções não são os caras que não têm a visão dos cabeça. Que é o quê? Inteligência, ganhar dinheiro e não se apegar em picuinha, digamos assim. Os soldados ali, eles se apegam até no sinal. Você faz assim, 2, ah, você é lixo, você é verme. Você faz 3, entendeu? Então, até para acalmar os ânimos dos soldados, dos integrantes ali de baixo escalão, que é a massa das organizações criminosas. E a informação de primeira mão que estou trazendo para você aqui, pode me anotar a data e depois me cobrar lá na frente. É uma aliança geral que o Tirissa propôs, geral, de todas as facções, porque o Tirissa tem o pensamento de que o crime não pode se matar entre o crime e a guerra contra o sistema. Pensamos o quê? Se isso acontece realmente, se ele consegue fazer isso. Tem muita gente falando, pô, Franco, mas não consegue, porque os caras são um jogo de interesse. É um jogo de interesse. São Paulo também era assim. Antes do surgimento do PCC, cada um fazia a sua e era aquela concorrência. Se eu tinha mais arma que você, eu te matava, tomava sua boca e eu era o dono. E o PCC conseguiu mudar isso. Se o Tirissa conseguisse mudar isso daí, que nem ele está propondo isso daí para os caras de CV, imagine como que seria, Glau. Todas essas facções grandes, que seriam o PCC, o CV, o BDM, o PGC, que são as facções maiores que têm, os Bala na Cara, os Mano, que são as maiores facções que têm, no caso, o ADE de Goiás, se unissem todos eles numa guerra contra o Estado. O Estado está preparado para isso? Pode estar, mas e a população de bem? E o povo da quebrada, da comunidade? Como que fica nessa situação? Essas coisas que a gente tem que começar a se atentar, Glau. Desculpa aí que a luz desligou aqui. Porque o que acontece? Se o Tirissa conseguir isso, não tem mais guerra entre eles. Aí não tem a estratégia que o governo quis aí, que é a minha teoria, que isso daí foi uma estratégia até do sistema, de querer colocar as lideranças um contra o outro vazando o áudio. Porque muita gente se apega no áudio da parte que o Tirissa, que o Marcola fala, é... Eu poderia ser um psicopa... Me tornar um psicopa igual o Soriano e tal, mas não é. É o final, Glauber. O final do áudio. Que o Marcola fala depois para o cara lá, para o agente. Depois você pode me dar uma força naquela parada lá. Você viu esse áudio aí, não viu? Que ele fala no final. Depois vê se me ajuda lá, alguma coisa assim. Me dá uma força lá naquela questão lá e tal, tal, tal. Aí o comando entendeu que o quê? Que aquilo ali foi uma troca de favores. Entendeu? Tipo, ele falou aquilo ali do Tirissa e depois já na sequência já cobrou o agente. Depois você vai me dar uma força naquele negócio lá, naquela parada lá. Tipo, eu fiz o que você pediu, depois você lembra de mim. É nisso que o Tirissa e os caras se apegou. Só que a mídia, e talvez, não sei se a segurança pública, eu acho que não. Porque os caras são muito inteligentes, Glauber. Os caras não estão só focados no Tirissa. Mas tem outros integrantes. Outros integrantes, que nem você fez um questionamento aí, muito importante. Pô, o Frank fala que o salve veio do Tirissa. E tal, mas como? O Tirissa está lá no presídio federal, como que vem esse salve? Através do funcionário? Através de um gravata? E eu respondi você no meu canal, talvez você não tenha visto. O afilhado, tipo, vamos colocar assim. Eu tenho um padrinho. O meu padrinho tem confiança em mim. Eu ando com o ok dele no bolso. Quem é de facção sabe o que eu estou falando na verdade. Anda com o ok do padrinho no bolso. Tem autonomia para responder pelo padrinho. É essa a questão. Agora, em casos extremos, tipo, para virar todas as cadeias. Aí o afilhado não pode tomar essa atitude. Ele precisa de um ok do padrinho dele. Ele tem uma alçada, né? Ele tem uma alçada, o limite. Certo. É um limite. Um exemplo. Mataram o meia-folha. Ó, vai lá e mataram o Mauá. O afilhado pode falar. Dá uma resposta. Vai lá e mata o meia-folha. Entendeu? Isso daí pode acontecer. Assim que vem os salves, as comunicações. Não, é tudo uma hierarquia, infelizmente, tem que dizer assim. Uma hierarquia muito macabra, pô. Tipo, o Tirissa, ele manda um salve numa semana, um exemplo. Um sábado, ele mandou lá, através do Gravata, que o afilhado tal, o afilhado dele lá, o Dinho, é responsável pra tomar as atitudes por ele, como se fosse ele, pensando como se fosse ele. Já era. Naquela semana inteira, o Dinho que vai tomar aquelas atitudes, vai responder pelas atitudes do Tirissa. Tudo que ele falar, tá assinado embaixo. Ele tem o ok do Tirissa. É assim que o PCC funciona. O CV, já creio eu que não tem isso. Na verdade, aí no Rio de Janeiro, tudo fala com o patrão e tal, aquela coisa toda. É porque é mais descentralizado, né, cara? Cada dono de morro, ele manda, faz as suas ordens. Assim, até onde eu tenho conhecimento, é nessa linha. O Comando Vermelho não tem uma sintonia final, por exemplo, né? O cara que é dono do morro tal, aí o morro é com ele e ele resolve o quintal dele ali. E aí eles meio que conversam, um respeitando o outro, mas não tem esse salvo geral. Não existe isso. Não tem. Já o PCC, eles é organizado, né? Que nem a operação da Baixada acabou. Eu falei, deveria fazer operação na Baixada, em São Paulo. Operação na Baixada, que nem estava sendo feita, em Campinas, em Ribeirão Preto e em São Paulo, Glauber. Aí sim, aí ia sufocar o crime de verdade. Porque o PCC, ele tem uma linha de comunicação muito grande. Então, se está acontecendo na Baixada, os caras vão para Ribeirão Preto. Se está acontecendo em Ribeirão Preto, vai para Campinas. E eles se deslocam. O que eu vi, para falar para você, assim, de ação do PCP, é em São Carlos. Que eles já deixaram bem claro lá que agora as bocas de fumo respondem só ao Guilherme, né? Que é o dono de tudo lá agora. Ele e o Richard. Ou seja, ele tomou na força. Então, o PCP vai fazer isso. O PCP, crescendo, alcançando mais aliados, vai fazer isso. Vai começar a tomar na força. E o PCP, diferente do PCC, não tem a tal da oportunidade, né? A oportunidade que o PCC tem. Um exemplo, o cara errou uma vez só, o PCC não bate nele de primeira mão. Conversa, tal, e se erra de novo, a cobrança é dobrada. Mas sempre dá uma oportunidade. Até tem, desde quando eu fazia parte disso daí, muita gente questionava isso daí do PCC. Pô, o comando hoje em dia não cobra mais ninguém, os caras fazem o que querem e tal. É muita oportunidade, oportunidade traz oportunidade. Por isso que está do jeito que está. O Tirissa já ganhou essas pessoas que pensavam assim. E para quem duvida disso daí, é só analisar os comentários dos vídeos que eu solto e ver lá que realmente muitas pessoas que é das quebradas que eu falo, falam, pô, isso mesmo, aconteceu isso mesmo, eu conheço esse cara aí, esse cara fez isso mesmo, está assim desse jeito mesmo. Que nem maconha tem, não tem, graças a Deus, né? Mas não tem nas bocas de fumo, Glauco. Não sei se você está sabendo dessa informação. Não tem, está escasso. Por quê? É por conta do rádio? É por conta do rádio, porque não tem mais a liderança, porque o Tirissa era responsável pelo progresso, que seria a distribuição da droga, né? Da maconha e tal, e outras drogas. E como ele foi excluído e decretado, a logística toda que era dele, passou para outros caras que não estão acostumados a fazer do jeito que tinham que fazer. A seguir aquela rota, a distribuição para as pessoas certas que distribuem para as regiornal. Então, muita gente fala, pô, faz vídeo aí falando por que está sem maconha, por que está sem pressão. Olha o que eu vou fazer. Tem maconha. Eu quero que fique sem mesmo, irmão. Você está doido? Os caras estão se indivinando, mas isso daí já é um reflexo do que está acontecendo, esse racha realmente, que muita gente duvida. E eu acho que as pessoas tinham que olhar um pouco mais a fundo isso, porque isso é muito preocupante. Você vê, eu fico triste quando as pessoas falam, ai, Deus me livre, São Paulo virar o Rio de Janeiro. O medo das pessoas de São Paulo é a realidade das pessoas do Rio de Janeiro, irmão. Exato. E é uma coisa que a gente pensa, acontece lá no Rio, não estou nem aí para a Carioca. Não é assim, pô. Está acontecendo lá. A gente está pensando em combater aqui, mas e lá? Que já vem há anos do Rio de Janeiro dessa forma. Vem que eu sei. Você que é o Rio de Janeiro, pode falar até mais a fundo. Não, e não só no Rio, né? Está se espalhando para o Brasil todo. Esse padrão Rio de Janeiro já é realidade na Bahia, é realidade em outros estados. E pode ser realidade em São Paulo também. São Paulo tem em torno de 40 milhões, 44 milhões de população em São Paulo. Rio de Janeiro são 16 milhões. Bahia, 15 milhões. Olha quantos brasileiros estão numa situação dessa aí, cara. Isso porque nós não estamos citando os outros estados, né? Na verdade, é o Brasil inteiro, infelizmente. E bem lembrado, você falou da Bahia aí. A Bahia, o BDM depois que quebrou o racha com o PCC. Você tem amigos da Bahia que eu já vi aí no seu canal? Pode perguntar. Todo dia é 3, 4 e por bairro que está indo lá. Aí você vai ver os caras que estão morrendo, Globo? É moleque. Moleque de 15, 16, 18 anos no máximo ali. A molecada. E, tipo assim, as pessoas gostam, as pessoas querem vir na mídia demonizar a polícia, mas não mostra a realidade. Essa é a minha indignação. E fico feliz de você me dar essa oportunidade para poder falar isso para as pessoas. Principalmente para a mídia. Eles colocam a matéria de um policial que supostamente tirou a vida de um cara desarmado. Beleza. Mas por que não traz o policial para contar a versão dele? A versão do policial não vale. A versão do vagabundo, dos parentes vagabundos, vale. É, tipo, demonizar a polícia. E o que está acontecendo no Brasil é isso. E isso daí é uma estratégia dessas facções criminosas, Globo. Quanto mais pessoas falam mal da polícia, mais a população de bem tem raiva da polícia. E tendo raiva da polícia, quem que sobressai é o crime organizado, é o PCC. Que eles alegam que eles são o braço que alcança onde o governo não alcança. Mas não alcança por quê? Por causa da mídia, mano. É tudo a mídia.